Olá pessoal, tudo bem? Gente, hoje é mais um vídeo de resenha de batons, só que uns batons super diferentes que são uns batonzinhos que eu recebi da minha amiga e seguidora Cláudia Dornelas Ela me mandou esses batons aqui, eles vêm escrito WOW aqui na frente, né? Que é um batom estilo tatuagem Ela me mandou três cores diferentes E a proposta desse batom é a seguinte, gente Você abre ele, ele parece a princípio um gloss que você passa assim na boca, sabe? Aí fica bem brilhante, bem escura a cor Você espera um tempinho, ele seca Você tira a pelinha dele assim por cima E fica essa corzinha assim tatuada na boca Super linda, que eu já vou adiantar de cara, gente Então eu resolvi testar esses batons e fazer resenha aqui deles pra vocês Eu apliquei as três cores pra vocês verem como é que fica Desde já, já agradeço a Claudinha que me enviou esses batons Lindona, beijo pra você E no final eu faço as minhas considerações finais sobre eles Então vamos lá testar os batons tatuagem Bom, gente, eu procurei aqui na embalagem e não achei o nome das cores Mas o primeiro que eu vou passar vai ser esse laranjinha aqui Eu vou apertar aqui um pouquinho Vou deixar sair um pouquinho de produto E vamos passar aqui na boca Acho que secou, gente Mas não é que fica mesmo? Olha que graça, gente Ó, fica uma corzinha bem naturalzinha mesmo Bem coralzinha Que fofo Olha, não transfere nada Quando você não quiser se maquiar e quiser sair só com uma corzinha assim no lábio Aquela que não transfere Achei perfeita Agora vamos ver se ela sai com demaquilante Vou usar esse demaquilante aqui em disquinho mesmo E vamos ver se vai sair Gente, sai um pouquinho aqui, mas difícil Ainda não saiu tudo Ainda tô com a minha boca aqui laranja Vamos tentar mais um pouquinho Bom, gente, saiu quase tudo Mas confesso que deu um pouquinho de trabalho Fiquei aqui um tempinho esfregando demaquilante pra sair tudo da boca Agora eu vou testar esse rosinha chiclete aqui pra ver qual cor que ele fica na boca Nossa, gente, quando você abre ele fica praticamente vinho aqui Nossa, uma cor bem de groselha mesmo Olha que engraçada essa pelinha assim Parece uma colinha assim mesmo, sabe? Gente, esse segundo batonzinho aqui eu confesso pra vocês que vai ser um caso de amor e ódio com ele Sério, eu não esperava esse efeito O único que eu tinha testado era esse último aqui que eu vou já aplicar ele pra vocês Só que esse aqui eu não tinha passado ainda Então quando eu passei que eu vi aquela cor vampa, assim, escurona Eu confesso que eu fiquei um pouco assustada Só que depois que ele secou Ele ficou essa corzinha linda no lábio, gente Que fofo! Parece a boca da Branca de Neve Sabe assim como se sua boca fosse assim mesmo, assim, rosadinha? Ele é lindo, lindo, lindo! Eu amei! Só que o meu ódio foi que eu vou falar um negócio pra vocês Nessa parte aqui de cima eu apliquei, acho que uma quantidade muito grande Eu apertei muito a bisnaguinha, assim, aí saiu muito produto Daí ele escorreu pela minha boca e sujou os meus dentes de rosa Gente, sério, eu fiquei meio desesperada, assim, na hora Falei, meu Deus, esse negócio vai grudar no meu dente Aí depois que eu terminei de tirar a pelinha Eu fui para o banheiro, eu escovei os dentes Pra poder sair o rosa, assim, dos dentes e ver se saiu tudo Mas eu escovei os dentes e o batom não saiu Não saiu, simplesmente não saiu Ele realmente tatuou na minha boca Agora, vamos ver se eu consigo tirar ele Porque ele não saiu nem escovando os dentes Eu acho que vou ter que lavar a minha boca Tirar ele todinho Vou voltar com a minha boca limpa aqui Pra passar a terceira cor pra vocês Caso de amor com esse batom aqui Sério mesmo, olha, gente Vamos ver a resistência dele Qual vai ser o trabalho que eu vou ter pra passar a terceira cor aqui Gente, vou falar um negócio pra vocês Penei aqui Passei demaquilante Lavei minha boca com demaquilante Limpei, esfreguei Mas mesmo assim não saiu tudo Mas mesmo assim eu vou passar essa terceira corzinha aqui Que já aqui na embalagem pelo menos parece mais uvinha, né? Essa última que eu passei Parecia mais um rosinha chiclete Mas não ficou rosinha chiclete na boca Então vamos ver que cor que vai ficar esse aqui Terceiro batom aplicado E já retirei aqui a pelinha aqui de cima, tá? Esse último que eu passei aqui Ele é um pouquinho mais uva mesmo, sabe? O que tá aqui na embalagem Mas olha, a corzinha é bem diferente do que tá na embalagem, tá? Ele fica mais voltado pro lilázinho Na hora que eu apliquei eu senti que ele ficou um pouco mais avermelhado Que esse rosa chiclete aqui Esse rosa chiclete ficou bem vamp assim Na hora que eu apliquei antes de tirar a pelinha, sabe? Agora esse daqui não Esse daqui ficou mais avermelhado Só que quando eu tirei ele já ficou num tom mais voltado pro lilás Eu amei esses batonzinhos Eu achei eles assim muito fofos Eu achei muito legal a proposta deles Eu não vou dizer assim que são os batons mais práticos que existem Porque você aplica o batom Aí você tem que ficar ali uns dois minutinhos com a boca aberta Sem poder encostar um lábio assim no outro Fica assim, né? Sorrindo Sem poder encostar Também por ser as primeiras vezes que eu tô aplicando Eu tive um pouquinho de dificuldade Como vocês viram, sujou meu dente e tal Só que depois que você pega as manhas assim De passar direitinho De não deixar acumular aqui no centro Pra não sujar o dente Se borrar na hora da aplicação Como vocês perceberam Vocês conseguem dar uma limpadinha aqui com a unha Então ele acaba não ficando borrado, tá vendo? E eu acho que fica uma coisa bem naturalzinha assim na boca, sabe? Então eu gostei muito, muito, muito mesmo Não é aquela mesma coisa que os batons líquidos de efeito mate Que você passa, mas você tá ali com a camadinha de batom na boca Esse daqui não, ele é como se fosse uma tatuagem mesmo Eu vou marcar aqui a partir de agora quanto tempo ele durou na minha boca E vou deixar anotado aqui na hora que eu estiver editando o vídeo Quanto tempo ele durou Eu usaria esses batons assim, tipo, pra ir pra piscina, praia Ou mesmo pra trabalhar Que você não tem tempo de ficar retocando o batom o tempo todo pra trabalhar São as ocasiões que eu usaria esses batons E eu amei, amei de verdade Claudinha, muito obrigada por você ter me enviado esses batons Eu realmente amei testá-los Gostei muito da proposta deles Muito obrigada por vocês terem assistido Não esqueçam de deixar o meu likezinho aqui embaixo Não se esqueçam de se inscrever no meu canal E de me seguir também nas redes sociais Que eu tô sempre lá conversando com vocês Um beijo enorme pra vocês E fiquem com Deus